A cidade de Londres nunca mais será a mesma a partir do dia 29 de outubro desse ano, hein galera? Afinal de contas, a jornada de jogos que vão chegar pra próxima e atual geração já vai começar, hein? E claro, a gente não iria se esquecer de Watch Dogs Legion, né? Um mundo aberto promissor da Ubisoft que promete infinitas e novas possibilidades de exploração. Então vem comigo, porque o antes de comprar de hoje se trata de Watch Dogs Legion, né? E fatores como história, jogabilidade, o mundo aberto do game, além de várias outras surpresas. Bora lá então, porque o vídeo só começou. Sempre quando o novo jogo tá chegando, galera, a primeira coisa que a gente precisa saber é sobre a data de lançamento e as versões que ele vai apresentar pra gente. E Watch Dogs Legion não vai ser diferente, tá? O game tá chegando no dia 29 de outubro de 2020 pra atual e próxima geração de consoles, além do PC. E como de costume, a Ubisoft tem diferentes versões na hora da compra, tá galera? A primeira é a versão standard que vai contar com o pacote Golden King, onde a gente vai ter ali skin dourada, tanto pra arma, carro e máscara, que sai no valor de R$249. Logo depois, temos a versão Gold Edition, que traz um passe de temporada, incluindo junto com uma expansão de dois episódios da história, além de missões extras e quatro heróis adicionais com as suas próprias habilidades. Além do acesso imediato ao primeiro Watch Dogs. A versão Gold sai no valor de R$349,99. Em seguida, temos a versão Ultimate do game, que vai incluir o que eu falei nas versões anteriores, além de três personagens adicionais, mais máscaras personalizadas e quatro semanas de status VIP no game. Essa brincadeirinha sai nada menos do que R$400,00. E pra finalizar, a versão mais insana do jogo é a icônica edição de colecionadores. Nessa aqui, a gente vai ter tudo o que eu citei antes, além de uma réplica da máscara do game, com 38cm de tamanho e um LED azul na sua coroa, que com um simples apertar de botão ela acende. Além do mais, você recebe a versão Ultimate em Steelbook e um outro Steelbook exclusivo, com mais três adesivos, um cartaz de propaganda da DeathSec e da Albion, sem esquecer da caixa exclusiva do game. Essa versão sai a R$189,00, que facilmente viraria uns R$1.700,00 aqui no Brasil. No primeiro Watch Dogs, tínhamos como protagonista o famoso Aiden Pierce, né galera? Onde no segundo, tínhamos o Marcus Holloway, onde ambos eram os principais personagens hackers dos jogos. A diferença aqui é que agora a Watch Dogs Legion não terá um personagem principal, mas sim vários personagens que vão se juntar pra combater o governo corrupto de Londres. Além disso, um bombardeio foi executado por um outro grupo de hackers, tá? Chamado Zero Day. E agora tá sendo fortemente patrulhada por uma força militar chamada Albion, que apesar de investigar tudo isso, não é uma força tarefa de se confiar. Até porque a Albion pega bastante pesado, oprimindo grandiosamente o povo de Londres. E é aí que você deve formar o seu grupo de hackers, sob o comando da DeathSec, né? Onde o jogador vai se deparar com uma série de missões pra vencer essa opressão e trazer de volta a liberdade pra esse povo. Além de lutar contra um suposto chefe do crime também. Jogando em terceira pessoa, a jogabilidade de Watch Dogs Legion foi totalmente reformulada, tá galera? Afinal de contas, enquanto você estiver andando nas ruas de Londres, você vai ver muita gente. E toda essa gente vai poder ser recrutada, tá? E em meio a esses milhares de pessoas, cada uma vai ter a sua própria especialidade. Alguns são especialistas em combate, enquanto outros são lendários na arte da robótica. E pode acreditar, apesar de todos serem diferentes, algumas habilidades são cruciais na hora de fazer alguma missão, tá? Watch Dogs Legion também vai contar com um modo de morte permanente, onde você vai morrer com o seu personagem e aí já era. Você perde ele pra sempre. Mas relaxa, isso é uma opção que pode ser escolhida pelo jogador. Só que é bem legal, tá galera? Porque se você tiver recrutado algum médico ou policial, você vai conseguir trazer aquele personagem morto de volta. Tornando esse recurso muito bem aplicado e ambicioso. Um outro detalhe bem interessante pros apaixonados no stealth, ou pra você que também não curte usar muito armas de fogo na hora de uma finalização. O diretor do game disse que em nenhum momento você vai ser obrigado a matar alguém. O Watch Dogs Legion vai contar com diversas armas não letais, dando ainda mais ênfase no stealth. E fica tranquilo, isso só depende do jogador. Se você for um player mais sanguinário e tal, fica à vontade, você vai poder fazer isso também. Londres, sem dúvidas, vai ser um mapa extenso pra gente explorar. E claro, né mano, transporte é uma coisa que não vai faltar aqui, tá? O Watch Dogs Legion vai nos dar a possibilidade de pilotar qualquer carro presente no game. Isso inclui carro antigo, máquina futurista, moto e até o Rautomaster, o ônibus de dois andares de Londres. E não para por aí, tá galera? O jogador terá acesso a outros transportes também, como o metrô da cidade, que a desenvolvedora diz que vai servir como um transporte de viagens rápidas. E dado ao grande número de estações espalhadas pela cidade, a gente vai ter bastante terreno pra explorar. Depois de passar dois jogos nos Estados Unidos, o Watch Dogs Legion mudou totalmente o foco do próximo título, levando-o a uma Londres fictícia com diversas mudanças. E claro, né galera, como se trata de um mundo aberto, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a seguinte. Que tamanho será que vai ser esse mapa, hein? Bom, em uma recente entrevista, o diretor do game relatou que o Watch Dogs Legion vai contar com oito distritos. Todos muito bem exploráveis e cheios de vida. Sobre o tamanho exato, a Ubisoft não comentou sobre. Mas se a gente for analisar a profundidade desses distritos, galera, digamos que o mapa seja quase do tamanho de GTA San Andreas ou até mesmo Skyrim. Sim, mano, isso é impressionante. Só que a gente não pode esquecer, galera, que Londres é muito maior na vida real. Da mesma forma que a gente sabe que os mapas de Watch Dogs são bem extensos, tá? Então certamente isso aqui não vai ser diferente. Tá, a gente já descobriu que o mapa vai ser grande, a história, a jogabilidade. Agora é hora da gente falar do modo multiplayer do jogo, onde a Ubisoft garantiu que terá modo cooperativo pra até quatro jogadores logo ali no lançamento do jogo. E apesar de eles não falar muito sobre o multiplayer, a empresa confirmou que vai ter uma contagem muito maior de jogadores, além de uma escrita que diz junte-se a seus colegas da vida real no modo cooperativo pra explorar um conteúdo online dedicado às missões e atividades paralelas emocionantes, como boxes, futebol de rua e grafites, além de várias outras coisas. Portanto, se você tá ansioso pro modo online do game, fica tranquilão, porque tá prometendo bastante. Dessa vez, Watch Dogs Legion aplicou mais ênfase no corpo a corpo, tá, galera? E isso pode ser usado tanto pelo jogador, como da mesma forma algum inimigo te atacar com uma arma corpo a corpo. Além disso, as armas agora se tornaram personalizáveis, oferecendo a opção entre definir sua arma como letal ou não letal. Cada decisão que você tomar com os personagens vai afetar diretamente o mundo ao seu redor, como também a personalidade dele e a percepção do mundo sobre o Death Sack. Como no Watch Dogs 2, aqui também tá repleto de drones, onde entre eles teremos drones que perseguem carros de polícia, drones de construção que vão te ajudar a carregar cargas úteis e drones de choque. No mais, muitos drones podem ser hackeados, tá? Porém, cada um deles vai existir um nível de hackeamento diferente pra que ele possa ser dominado. Pois é, hein, galera? Faltam alguns dias só pra Watch Dogs Legion chegar nas lojas, mas e aí, mano, o que vocês acham do jogo? Você acha que vai virar alguma coisa ou você acha que não vai virar nada e vai ser mais do mesmo? Enfim, ó, a minha opinião é a seguinte, galera. É da hora a gente ver que o jogo vai se passar em outro lugar, né, e que a gente pode controlar uma infinidade de personagens. Mas eu acho que se eles focassem em um único personagem como protagonista seria muito melhor, galera. Até porque a narrativa do primeiro jogo foi muito da hora e, inclusive, né, fez com que a gente tivesse um apreço pelo personagem Aiden Pierce. Agora aqui já não vai ser assim. Eu acho que apesar da ideia ser legal e tal, né, isso em prática vai ser complicado. Até porque tudo tem que ser diferente, né, mano? Ou vocês vão me dizer que um personagem de 78 anos vai ter a mesma movimentação de um jovem de 20. Pois é, mano, ainda mais sabendo que esse jogo vai sair pra próxima geração de consoles. E ainda mais que Watch Dogs tem bastante ênfase no parkour. Bom, a minha opinião resumida é a seguinte, galera. Dá uma segurada, espera um pouco, vê algumas gameplays, né, e tire as suas próprias conclusões, tá? Watch Dogs Legend pra mim vai ser mais do mesmo, igual Assassin's Creed Valhalla. O que diferencia mesmo vai ser o cenário e a história. Mas e aí? Deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso, né? Lembrando que o like de vocês é de extrema importância pro canal crescer e ser mais divulgado. E se quiser ficar antenado de todos os vídeos aqui do canal, é só se inscrever e ativar o sininho pra vocês não perder nenhuma novidade. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera.